Olha que questão interessante da Banca Sesgran Rio! Pausa o vídeo, tente fazer e coloque nos comentários qual foi o resultado que você conseguiu chegar. Meu nome é Tameris, sou professora de matemática. Eu peço que você deixe seu gostei para fortalecer o canal. Se inscreva e compartilhe este vídeo com todo mundo que você conhece. Vamos lá gente, com muita calma e muita tranquilidade. Uma bomba d'água esvazia uma piscina em 10 horas. Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, em quanto tempo ela esvaziaria a piscina? Uma questão de regra de 3 né gente? Só que a regra de 3 é importantíssima nós sabermos se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quando eu resolvo uma questão de regra de 3, eu monto uma tabelinha que fica mais fácil. Para a gente colocar os dados para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Então do que o problema fala? Ele fala que uma bomba d'água esvazia a piscina em 10 horas. Então vamos colocar aqui horas e vamos colocar também que ela esvazia. Então em 10 horas ela esvazia 100% da piscina. Ok? Beleza. Porque falou assim ó, se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior. Então vamos pensar, 25% maior, se 100% é o total da piscina, 25% maior é 100 mais 25, que vai dar 25%. E queremos descobrir em quanto tempo que ela vai esvaziar. Agora vamos pensar. Em 10 horas esvazia 100%. Para esvaziar 125% vai precisar de menos horas. Então eu vou colocar aqui a flechinha virada para baixo, sempre a pontinha virada para o número maior. Esvazia 125%, quer dizer que vai precisar de menos tempo. Se vai precisar de menos tempo, o x é menor que 10. Flechinha virada para cima. O 10 vai ser maior que x. São grandezas inversamente proporcionais. Então quando se trata de grandezas inversamente proporcionais, nós podemos multiplicar em linha. Ou podemos repetir a primeira grandeza e inverter a segunda grandeza. Tanto faz. Eu acho mais fácil fazer direto. Multiplicar em linha. x vezes 125, 125x. E 10 vezes 100, que vai dar 1000. 125 está multiplicando x pelo método prático, passa dividindo. Então fica x igual a 1000, dividido por 125. 125. E aí a gente vai fazer essa continha aqui no cantinho. 1000 dividido por 125. 125 cabe quantas vezes no 1000? Cabem 8 vezes. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. Vão 2. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10. Então x é igual a 8. 8 o que? 8 horas. Quer dizer que essa bomba vai esvaziar essa piscina em 8 horas. A resposta correta é a letra A, de aprendi. E aí gente? Me conta. Vocês foram na força da emoção e colocaram 7 horas e 30 minutos? Ou 2 horas e 30 minutos? Me diz aí nos comentários. E se chegou até aqui da aula, coloque agora nos comentários regra de 3 inversamente proporcional. Eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido com esta aula. E não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever aqui no canal. Aprende! Compartilha! E aí E aí E aí